Queridos amigos e irmãos, minha saudação fraternal. O Grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, desde a década de 1970, ministra cursos regulares de ensino da doutrina espírita, abrangendo os aspectos de filosofia, do evangelho e da mediunidade. Os queridos irmãos hoje dirigentes da instituição solicitaram a mim para fazer alguns estudos sequenciados do Livro dos Médiuns. E com muita alegria aceitei o desafio. Porque o Livro dos Médiuns é, dentre as obras do nosso querido codificador da doutrina espírita, Hippolyte Denisard Lyon Rivail, na época, na França, conhecido como professor Rivail, mas para nós hoje, Allan Kardec. Este livro é um livro de abordagem da ciência espírita. É um livro para ser estudado. E reestudado muitas vezes para que nós possamos penetrar na essência dos ensinos do insígnio codificador. E como nós teremos uma sequência de estudos, hoje nós ficaremos numa abordagem bastante interessante, mas inicial da doutrina espírita. ou provavelmente do Livro dos Médiuns, porque nós estaremos falando sobre médiums e mediunidade. O Livro dos Médiuns, ele data de janeiro de 1861. E Allan Kardec define o Livro dos Médiuns como contendo o ensino dos Espíritos sobre a teoria das manifestações e das comunicações com o mundo invisível, o mundo espiritual ou o mundo espírita. Prossegue ele, contendo o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades, os desafios, os escolhos que as pessoas encontram na prática do Espiritismo. Então, por aí, vocês veem a extensão dos conteúdos deste livro. Ele trata de algo absolutamente inédito, que é a comunhão, o contato, o mecanismo das comunicações com o chamado mundo invisível. Mas, ao mesmo tempo, pelo seu espírito de pesquisador, de homem, de ciência, ele trata das dificuldades, dos escolhos, dos impeços que as pessoas naturalmente encontram para a prática do Espiritismo. Mas, para que nós possamos adentrar a esta obra magnânima, tem dois pontos de partida fundamental. Sem o que as pessoas teriam imensas dificuldades. É até por isso que o primeiro livro da codificação, o livro dos Espíritos, datado de 18 de abril de 1857, ele aborda sobre questões básicas para que nós possamos entender os meandros, as essências, as significações da doutrina dos Espíritos. sem que se acredita em Deus, sem que se creia na existência do Espírito, na sua sobrevivência e na sua pré-existência, torna-se muito difícil a criatura compreender o livro dos Médiuns. só para que nós possamos amassar juntos, mesmo aqueles que são neófitos, que têm poucos conhecimentos da doutrina espírita, nós diríamos rudimentos, falemos muito rapidamente sobre Deus. Na questão de número 1 do livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indaga o que é Deus, os Espíritos respondem que é a inteligência suprema causa primária de todas as coisas. Significando dizer que Deus é a causa das causas. Tudo quanto o homem na sua pesquisa, na sua ânsia de saber, de entender as origens das coisas, das coisas, se ele descobrir que a causa não está nos homens, que a origem das coisas não está a causa na humanidade, necessariamente remontando a causa das causas. Aí o homem encontrará Deus. Por isso que ele é a causa primária de todas as coisas e tudo se origina a Deus. A outra questão fundamental é sobre o Espírito. Muitos têm dificuldade de imaginar, de crer na existência dos Espíritos. Na questão número 23, por exemplo, no livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indaga ao Espírito de verdade, o que é o Espírito? A resposta é o ser, é o princípio inteligente da criação. O princípio inteligente da criação, as pessoas podem devagar pensar em outros princípios, como, por exemplo, o princípio material, porque o princípio inteligente da criação nos arremete a compreender que o Espírito é algo de material, que escapa à compreensão da ciência ordinária, que vê tudo sobre a ótica da materialidade, conquanto hoje se pesquise sobre estados sutis da matéria. hoje o homem nas suas pesquisas vê, por exemplo, que o universo não é só a matéria grosseira que hoje é perfeitamente estudada, pesquisada, entretida nos laboratórios, fala sobre antimatéria, hoje os cientistas que pesquisam já chegam à constatação da existência no universo de matéria negra, de energia escura, ou matéria escura, tudo muito desconhecido, imagine se aquilo que está no universo que o homem ainda não penetra, não perscruta para entender a sua essência, e o espírito como que fica nesta? Na questão, por exemplo, de número 76, uma pergunta um pouco assemelhada a Allan Kardec indaga, o que são os espíritos? Um pouco diferente da primeira indagação, são os seres inteligentes da criação que povoam o universo além do mundo material, que mundo fantástico que se descortina quando Allan Kardec e ele penetram neste campo, ainda para que nós possamos entender melhor porque Allan Kardec ele traz esse conceito do que significa este livro, já que nós falamos em espíritos quando ele trata no livro dos médios de um capítulo bem na origem a espíritos ele desenvolve com maestria para que mesmo aqueles ainda incipientes possam entender sobre a existência dos espíritos, mas ele deixa muito claro porque trata com um espírito de seriedade sobre a doutrina espírita e ele responde a uma indagação que muitas pessoas podem fazer não foi a doutrina espírita em verdade não foram os espíritas nem os médios que criaram que inventaram os espíritos ora se não houvessem espíritos não haveria nem espíritas nem médios e nem consequentemente doutrina espírita os espíritos existiram desde a criação mais que isso ainda os médios também não foram invenção dos espíritas e nem da doutrina espírita se nós remontarmos a história da humanidade nós vamos encontrar os feiticeiros os místicos nós vamos encontrar as criaturas que possuíam dons como os magos como os bruxos os edivinhos possuíam dons mas utilizavam desses dons sem conhecer a essência e não necessariamente investidos da intenção de aplicar esses dons sempre no campo do bem mais tarde outras denominações surgiram por exemplo os médiums eles foram conhecidos com os mais diversificados nomes como por exemplo de pitres na Índia mais na Grécia penates em Roma profetas no povo judeu o espiritismo por meu de Allan Kardec deu este nome porque o que que significa médium médium intermediário aquele que se presta a uma ação intermediária entre o nosso mundo das formas o mundo físico e o mundo invisível que é chamado de mundo espiritual mais ainda Allan Kardec define o médium como a criatura portadora de dons em verdade ele explicita mais ainda que o médium é uma criatura sensível sugestionável e que médium são todos aqueles que num grau maior ou menor tem a percepção da presença dos espíritos então todas as criaturas da terra são mais ou menos médiums ele diz que são mais ou menos médiums primeiro porque as criaturas têm a percepção sensibilidade da presença dos espíritos mais ou menos porque nem todas as criaturas o dom se manifesta de uma forma ostensiva por isso que habitualmente denomina-se de médiums aqueles que ostensivamente são portadores deste dom como nós estamos falando que a questão dos médiums existiu em todas as épocas da humanidade nós somos arremetidos à convicção de que Deus deu como presente para as criaturas que estão no mundo este dom inalienável para que nós possamos exercitá-lo no campo do bem e como espíritos que somos na vestidura de um corpo físico nós possamos manter contato com os espíritos porque hoje nós estamos no corpo mas depois que nós sofremos a morte física nós retornamos para o mundo espiritual e mediunidade o que que é que vem ser mediunidade propriamente dita a mediunidade são dons inerentes a criatura humana esses dons que são característicos a nós constituem dádivas divinas não temos esses dons por méritos nossos mas a criatura que é portadora do dom da mediunidade significa que tem mais sentidos além dos sentidos físicos e Allan Kardec então se interessou para conhecer sobre esses dons e nós vamos fazer uma breve recordação para vocês ele nasceu em 1804 em Lyon era muito conhecido da França ele foi um grande estudioso professor emérito escritor de livros tradutor de livros bem sucedido pertencente academia real da França vejam vocês só em 1854 aos 50 anos de idade é aquela primeira vez ele ouviu falar sobre os chamados fenômenos espíritas conquanto eles assim não fossem conhecidos naquela época um amigo dele Fortier que era magnetizador Allan Kardec também era estudioso do magnetismo deu a notícia para então o professor Rivail que as mesas objetos como cadeiras em reuniões específicas quando criaturas colocavam as mãos sobre eles se moviam no ar fazendo movimentos de rotação de translação e repentinamente caíam e quando o Fortier deu essa notícia ele disse ah está certamente aí uma propriedade do magnetismo que nós desconhecemos porque naquela época conhecia muito sobre a lei da gravidade todo o corpo suspenso no ar ele se queda em decorrência da força atrativa da gravidade da terra ou força gravitacional então eles debitaram os dois estudiosos a uma causa do magnetismo desconhecida depois de algum tempo este mesmo professor Fortier ele faz um convite porque antes ele soubera sobre um outro amigo o senhor Carlotti que essas mesas elas não tão somente se erguiam nos ares mas elas falavam o professor Ivael disse tudo bem que as mesas se ergam nos ares mas falar aí está uma absurdidade isso seria absolutamente improvável na visão daquele homem de ciência e o seu Fortier em 1855 maio leva o professor Ivael a uma sessão na casa do senhor senhora Roger e ele pôde testificar sobre a existência desses fenômenos lá ele ficou conhecendo a senhora plena de maison e fortemente atraído recebeu o convite e foi até a residência da senhora plena maison exatamente para entender o que se passava que forças de natureza física eram essas mas por que elas aparentemente essas mesas eram dotadas temporariamente de inteligência conquanto fossem objetos inanimados e daí nós não vamos prosseguir ele com instinto de pesquisa começou a colocar-se em outras residências como por exemplo na família Baudet em contato com esses seres e essas manifestações físicas como está exatamente no livro dos médios no capítulo 3 e no capítulo 4 também as manifestações de natureza espontâneas ele quis se aprofundar e inclusive ele considerou a metodologia de pesquisa sobre esses fenômenos muito pouco produtivo porque eram utilizadas as mesas as cestas com um lápis na base das cestas ou outros formatos outras variantes linguagem da tipologia como ele fala no livro dos médios da sematologia a linguagem da tipologia das pancadas das batidas da sematologia dos sinais e de uma forma arcaica que gera hábitos daqueles que faziam sessões de mesa e ele evoluiu para mais a frente utilizar outros recursos para comunicação com os chamados espíritos vocês devem estar imaginando o quanto ele ficou encantado mas a partir do instante que o professor Rivail utilizando o método sistema ele trata isso no livro dos médios ele faz muitas indagações para satisfazer a sua sede de saber percebe ele que muitos dos fenômenos que existiram na história da humanidade tidos a conta de maravilhosos de soberanos naturais provavelmente com essa doutrina nascente perderiam essa denominação de sobrenaturais até que maravilhosos poderiam ser porque tem fenômenos que o homem isoladamente ele não pratica e é maravilhoso mas com a ação dos espíritos ele o faz e sobrenatural é aquilo que está além da natureza só que Allan Kardec que era um homem de ciência naturalmente ele compreendeu que não existiam milagres na medida que ele se aprofundava nesses estudos em decorrência do conhecimento e descortinando a ciência espírita Allan Kardec ele percebeu que não existem milagres na natureza existe um encadeamento em tudo tudo quanto existe e obedece a leis não há leis humanas porque as leis humanas os homens as criam as modificam elas são mutáveis com o tempo porque cada vez mais a ciência na sua variedade de ramos descobre leis mas essas leis elas passam pela mutabilidade com o tempo desde que se descubram novas verdades outros princípios se sobrepõem os métodos de investigação os avanços notáveis da ciência do pensamento faz com que os homens com o passar do tempo alterem essas leis mas Allan Kardec ele penetrou nas chamadas leis imutáveis que são as leis do criador e mesmo no campo das leis humanas essas leis o homem pode chegar a um desiderato de tal forma de entender que essas leis elas estão concentradas com a verdade a ciência é sim mas a ciência espiritual também o é mas ela se situa dentro desse patamar da imutabilidade daí Allan Kardec afirmar com toda segurança que não existe o sobrenatural vamos dar um exemplo que ele mesmo faz uma citação no livro dos médiuns sem adentrar muito na explicação porque um compêndio já muito extenso imagine se ele entrasse na minúcia na explicação de todas as coisas ele faz a referência por exemplo a São Cupertino o José Cupertino que foi considerado um santo na Santa Amada Igreja Católica São Cupertino viveu no século XVII ele foi considerado pela igreja como o santo voador ele praticava levitação e olhem vocês isso transcende todas as coisas que as pessoas podem imaginar e derroga a lei natural porque ele com um corpo com uma massa suspendia no ar e fazia movimentos como o que pensados imaginados medidos desejados uma certa feita ele estava na igreja e muitos presentes e de repente ele alteia no solo tornando-se visível para todas as pessoas presentes e aproximadamente três metros e meio além do solo ele achega-se à imagem à escultura de Nossa Senhora que tinha no colo o menino Jesus e todos veem-no beijar a Jesus alteado no solo mas talvez o mais fantástico que tenha acontecido com São Cupertino Allan Kardec nos narra evidentemente como eu disse mas quem estuda a história dele sabe um outro feito que transcende a qualquer coisa que nós podemos conceituar como natural da entender como um milagre uma intervenção divina conta-se que próximo de dez homens estavam levando uma cruz para um alto de um morro para fixá-la estava extremamente pesado para eles e São Cupertino percebendo a dificuldade daqueles homens em transportar o madeiro em formato de cruz para um alto do monte ele toma o madeiro nos ombros e a aldeia e ele somente carregando aquele peso em verdade não só carregando mas a aldeando no ar ele coloca a cruz no lugar então desejado se não houvessem circunstantes criatura alguma acreditaria não é verdade queridos irmãos milagre Allan Kardec diz que não foi milagre mas como nós estamos falando sobre médios e mediunidades e não necessariamente nós vamos conseguir ficar atrelados na sequência dos capítulos dos livros dos médios eu não consigo me deter porque eu vou dar uma explicação para vocês como nós teremos tempo de fazer outros estudos vamos ver qual que é a explicação espírita para não colocar no patamar de milagre esse feito de um dos santos da Santa Madre Igreja Católica primeiro que ele levitava para que ele levitasse ele tinha que ser portador de um dom porque era um fato real o fato da levitação vocês poderiam perguntar isto é dom mediúnico Allan Kardec que não teve a preocupação naquela época de separar alguns tipos de transes porque tem vários tipos de transes mais à frente nós queremos tratar com vocês sobre isso mas tem o transe anímico tem o transe mediúnico tem o transe hipnótico tem o transe farmacógeno e o transe mediúnico ele tem as suas especificidades as suas particularidades mas tem o transe anímico que Allan Kardec naquela época não pôde naturalmente desenvolver para que nós entendêssemos sobre um campo de maior plenitude explicamos quem levita o ato só de levitar é um transe anímico não há necessidade de concurso de espíritos não há necessidade então o fato de levitar propriamente dito é um transe anímico o que é que é um transe anímico o transe anímico é aquele transe onde a criatura ela mesmo tira de si mesma os dons não carece da presença da interferência da influência de espíritos mas uma criatura só consegue levitar porque existe uma disposição especial em algo que Allan Kardec ele aborda com muita abrangência e é tão importante porque ele fala do fluido perispiritual para simplificar falemos de perispírito ele aborda sobre o perispírito no livro dos espíritos no livro dos médiums no evangelho segundo o espiritismo no céu e inferno na gênese e no que é o espiritismo e encontramos também em obras póstumas abordagens sobre o perispírito é a grande novidade que o espiritismo traz para a ciência contemporânea está nele a chave a explicação de muitos fatos e fenômenos o dia que a ciência descobrir a realidade do corpo espiritual não haverá como ela não crer na existência de Deus negar a existência do espírito e os avanços serão absolutamente extraordinários só numa fala rápida sem entrar muito em explicações o perispírito ele é um corpo intermediário ele é modelo organizador e biológico quando um ser se forma estabelece-se o embrião nútero materno ali nós vamos encontrar o espírito com seu corpo espiritual ou perispírito ajustando se acoplando a forma infinitesimal do embrião e esse corpo espiritual ou perispírito que acompanha o espírito que não sofre a morte ele vai ser modelo organizador biológico daquele ser em formação por isso que nós temos dois tipos de heranças nós temos a herança genética nós somos um pouco daquilo que os nossos pais são dos nossos antepassados sob o ponto de vista biológico e a embriologia a genética trata isso com muita sabedoria mas só que a ciência não sabe porque desconhece sobre a existência do corpo espiritual perispírito nós somos herdeiros de nós mesmos porque trazemos histórias transatas de outras vidas e o perispírito ele faz esses registros históricos por isso que nós falamos que ele é modelo organizador biológico então esse perispírito ele tem predisposições na questão da mediunidade que nós sabemos ainda pouco Allan Kardec trouxe para nós fartos conhecimentos sobre isso as obras de Francisco Cândido Xavier sobremodo pelo espírito de André Luiz nos elucidam muito sobre esse corpo espiritual para nós entendermos o significado dele o quão ele importa na vida do espírito o quão significativo ele é para quando o espírito está corporificado numa existência aqui na terra se nós falamos que tem uma disposição especial o Allan Kardec ele traz uma definição bem interessante quando fala que a mediunidade é uma disposição orgânica mas com ascendentes espirituais disposição orgânica quando ele menciona no livro dos médios que ela se radica no organismo mas ascendentes espirituais porque existe uma historicidade com o este corpo espiritual ou este fluido perispiritual que traz peculiaridades para manifestar determinados dons nós falamos do Cupertino da levitação mas agora eu quero com vocês fazer uma outra análise eu estou demorando muito com o São Cupertino não era nem o meu objetivo mas eu vou avançar um pouco depois nós retoragimos porque eu falei no São Cupertino em fluidos perispirituais em todo ato mediúnico existe uma ação que em verdade é uma interação entre o médio e o espírito é preciso que os dois fluidos perispirituais os corpos perispirituais eles se interajam eles se entrem eles estabelecem uma conexão é uma ciência extraordinária por exemplo esse corpo espiritual ele é morfologicamente organizado se o nosso corpo físico ele é morfologicamente organizado com sistemas com órgãos com aparelhos se o corpo espiritual é quem o modela significa que o nosso corpo de uma certa forma ele é aquilo que o nosso corpo espiritual é mas só que o nosso corpo espiritual ele é muito sutilizado então as energias próprias do corpo espiritual elas são mais sutis elas são mais eterizadas e vocês imaginem as energias dos espíritos desencarnados que virgem no mundo espiritual que não tem o sobrepeso dessa carcaça física ou desse corpo nosso que é uma maravilha que é uma maquinaria extraordinária mas que lhe lhe que se decompõe por originar outros estados de matéria com a morte mas o corpo espiritual não em decorrência da sua quintessência ele sobrevive e ele tem propriedades e qualidades muito além das propriedades e das qualidades características do nosso corpo físico quando eu falei que queria avançar um pouco no meu raciocínio com vocês o fato dele volitar era uma propriedade um dom imanente a própria natureza de São Cupertino mas quando ele carregou o madeiro ou a cruz e volitou com ela certamente que ele não o fez sozinho nesse momento espíritos secundaram o novo e os espíritos que são portadores desses fluidos perispirituais mais enobrecidos e que eles manipulam nós vamos poder falar isso com vocês sobre esses fluidos perispirituais que eles são originários do fluido cósmico universal da matéria cósmica primária não vou adiantar sobre isso agora porque tomaria muito tempo mas um ou mais espíritos se aproximaram e eles envolveram naturalmente que eles envolveram com os fluidos próprios deles os fluidos que eles manipulam na natureza combinado com os fluidos perispirituais do São Cupertino e que no Espiritismo nós estamos muito habituados a utilizar uma terminologia de criaturas que são dotadas de um tipo de mediunidade ou de faculdade que nós chamamos de efeitos físicos e essas criaturas elas são detentoras potencializadamente de uma energia que nós espíritas chamamos de ectoplasma e Allan Kardec não se referiu a essa terminologia imagine não foi possível ele dizer tudo desde 1857 até 1869 enquanto ele houvesse publicado essas obras todas que nós mencionamos e em uma delas só o livro dos espíritos em verdade são quatro livros ectoplasma e quem lidou com o ectoplasma primeiro dando essas denominações foram alguns cientistas e ao mesmo tempo espíritas como por exemplo William Crookes Alexandre Aksakov após a década de 1880 onde eles atraídos pela ciência espírita pela ciência espírita puseram-se em fatas investigações e eles sobremodo se interessaram pela fenomenologia dos efeitos físicos e o Allan Kardec ele trata no capítulo 2 no capítulo 3 especialmente no livro dos médiuns ele chama de manifestações físicas da teoria e manifestações físicas espontâneas em verdade é por aí e depois ele desdobra-se mais à frente falando dos chamados médiuns para a produção dos efeitos físicos tal como aconteceu com o São Cupertino eu sei que muitos de vocês tiveram curiosidade aguçada sobre isso dá para entender que muitos dos chamados santos não necessariamente eram santos quando nós falamos em santos sob o ponto de vista moral mas em face à produção de grandes fenômenos que eram conhecidos como milagres eles foram como santos e certamente são merecedores dessa alcunha porque devem na sua grande maioria terem sido criaturas absolutamente notáveis queridos amigos deixa eu fazer uma outra provocação que está no livro dos médiuns porque Allan Kardec estabeleceu uma sequência e ele chegou a uma conclusão que o espiritismo ao mesmo tempo que ele rebiberia os ensinos de Jesus traria essa mensagem consoladora e mais não subsistiriam com o espiritismo os misticismos os misticismos as crendices os dogmas e tantos tantas outras denominações que ele considerou que o espiritismo ele viria sobremodo para combater o materialismo as ideias espíritas trariam uma nova luz para a humanidade a fim de que as pessoas conhecessem da existência de coisas que estão além da matéria aí ele mencionou no capítulo 3 quando ele fala sobre os médiuns primeiro dos materialistas ele disse que tem os materialistas por sistema os materialistas por sistema são aqueles que deliberadamente não se importam não se interessam em perquerir e conhecer as coisas que são espirituais porque não são demonstráveis porque a ciência ordinária não as alcança mas o espiritismo ele viria em socorro dos materialistas por sistemas ou os sistemáticos ele se referiu aos materialistas por indiferença interessante o conceito que Allan Kardec dá são os materialistas por indiferença ele menciona que os materialistas por indiferença são aqueles que ficam indiferentes às coisas que são espirituais acham-nas extravagantes insensatas incoerentes que pouco poderiam acrescentar no campo dos seus conhecimentos das suas buscas mas Allan Kardec aduz que os materialistas por indiferença eles o são muito mais pela ausência de algo que pudesse demonstrar a eles algo que contrapusesse a materialidade eles são angustiados eles não são materialistas por indiferença por uma inclinação natural eles preferiam encontrar alguma coisa Allan Kardec disse que esses seriam fáceis de serem encontrados ele fala sobre os materialistas ou sobre os incrédulos tem uma massa de incrédulos no mundo os incrédulos não são necessariamente materialistas tem uns incrédulos por decepção que peregrinaram na igreja católica no protestantismo e em variadas outras crenças ou que tiveram decepções quando mesmo tendo compendiado livros espíritas e no trato do convívio com os espíritas com os fenômenos espíritas porque Allan Kardec mesmo faz uma advertência porque existem embustes fraudes mas os embustes fraudes não estão no cerne da doutrina espírita existem porque os homens são sem precaução não têm aprofundado espírito de ciência de pesquisa e não se reverenciam diante do Criador e não se compreendem a si mesmos então Allan Kardec quando ele fala sobre esse tipo de incrédulos ele considera que eles podem ser reencontrados desde que se ofereçam algo que tenha sustentação como a doutrina espírita e em específico aquilo que nos traz de maravilhoso sim os conteúdos do livro dos médios ele fala dos incrédulos de má fé e Allan Kardec considera que mesmo esses podem ser atingidos buscados são aqueles que se contrapõem de má fé nós encontramos até nos tempos atuais pessoas que se opuseram à doutrina espírita muitas das vezes conscientes de que faltavam com a verdade mas defendendo interesses de natureza pessoal crenças religiosas que estão ergastuladas no seu íntimo então Allan Kardec ele fala que a doutrina espírita ela vem sobremodo para os materialistas para os incrédulos e nós nos lembramos quando Paulo fez as famosas viagens ele foi em busca dos gentios e nós os espíritas vamos em busca dos materialistas dos descrentes dos incrédulos mas precisamos apresentar algo sustentáveis para que eles possam efetivamente crer mas vamos retornemos a Allan Kardec porque nós estamos nos capítulos iniciais e que ele se interessou muito pelas manifestações físicas a princípio pelas manifestações de natureza espontâneas ou provocadas ele se apercebeu disso logo porque tem manifestações que são espontâneas tem criaturas que são médiuns que são sensitivos que presentem sentem a presença a ação dos espíritos mas os fenômenos que ocorrem com muitas dessas criaturas tem o caráter da espontaneidade mas tem aqueles em que as manifestações elas não são espontâneas elas são provocadas e o o espiritismo a doutrina espírita as casas espíritas elas têm obrigação de dar curso de instruir aos que neles se manifestam espontaneamente dons para que depois eles próprios tenham domínio sobre esses dons como o nosso tempo está passando vou trazer um último conceito para nós entendermos bem essa fase inicial de Allan Kardec no livro dos médios os médios eles portadores de dons que são não existe o estabelecimento de que se manifeste o dom só na fase adulta e só em criaturas portadoras de boa saúde a mediunidade ela pode já nos primórdios de uma existência nas crianças se manifestar pode ser que os rudimentos da mediunidade eles reclodam num determinado tempo da vida e não previamente estabelecido e pode surgir inclusive na idade provecta já na velhice e mesmo em pessoas portadoras de doenças a mediunidade pode se manifestar só para enriquecer a minha fala eu durante muitos anos que frequentei em visitas um leprosário em Betim conhecido como leprosário santo Isabel e nós tínhamos uma reunião mediúnica no centro espírita desse leprosário santo Isabel hoje é conhecido como colônia santo Isabel no centro espírita Campos Vergal um dos nossos médios foi uma criatura leprosa que depois a doença ela equilibrou-se ficou controlada mas ele tinha a complexão física de um leproso tinha uma perna que teve que ter sido decepada e ele era um dos médios um médio bem qualificado só para fechar o nosso raciocínio que então a mediunidade não é um comportamento patológico não é mas as pessoas podem na utilização da mediunidade convertê-la numa patologia porque usam sem medida e nem necessariamente voltada para o bem mais ainda na esses grandes estudiosos da mente humana como por exemplo Pierre Jeanette e alguns de vocês já ouviram falar que foi um psicólogo e muito conhecido pelo seu trabalho porque ele deixou como legado que estudava sobre essas fenomenologias ele mencionava por exemplo que todos os médios porque já existiam médiums na época dele todos os médios eram histéricos eram portanto neuróticos naquela época as doenças eram classificadas sob o ponto de vista psiquiátrico em neuroses e psicoses e existia a neurose histérica e consequentemente para ele os médios eles eram neuróticos porque sofriam da patologia porque entravam no estado de trânsito não dá tempo para nós evoluirmos adiantarmos mais sobre isso pode ser que mais à frente a gente retorne a Pierre Janette para falar sobre isso mas ficaram aqui com vocês essas primeiras reflexões sobre o livro dos médios eu confesso para vocês porque eu me interesso muito pelos assuntos voltados para a ciência espírita enquanto os meus conhecimentos sejam pacos mas todas as vezes que sou chamado para fazer uma conferência um estudo isso fazem anos eu sempre tomo as mãos do livro dos médios porque é um repositório de muitos ensinamentos ficam essas reflexões para vocês e espero que nós possamos encontrar em outras oportunidades e que Jesus o divino cordeiro que apacenta os pecados do mundo o nosso mestre incondicional de todas as horas model e guia para a humanidade amigo das horas certas e das horas incertas ele possa nesses instantes abençoar o coração de cada um daqueles que estão comigo viajando no livro dos médios muita paz para todos